Vocês são da onde, Tocantins? Da onde? Você fez todas? Todas. E aí, agora me diz o que você acha aí do bota pra correr. Espetacular. É assim, por isso que eu viciei. Viciou. Fez a primeira lá na nossa terrinha, no Jalapão. Tocantins, palmas. Eu não deixei mais a Olimpos e continuo. E já vou fazer as duas próximas, se Deus quiser, hein? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena, gente. Espetacular. Quem não fez ainda, super indico. Venham, venham viver essa experiência. Boa. Venham celebrar. Aqui é uma celebração. Aqui, a gente faz amigos, vivo. Aqui, a gente sofre, mas a gente ama. A gente se diverte, né, Ramos? Muito! Volta pra correr! Volta pra correr! Bora! Tá acabando, tá acabando! Saindo aqui do aeroporto de Viracopos, estou a caminho de Ilhéus, onde vamos participar pela primeira vez de volta pra correr em Itacaré. E neste vídeo, vamos mostrar um pouco da cidade de Itacaré. Minha primeira vez correndo na Bahia. É isso. Vambora que já já embarcar em mais uma viagem. Bora lá! Chegamos aqui no aeroporto de Jorge Amado. Já viemos estrear aqui de Vila Empada. Tio Michael já comeu... Quantas empadas o moço já comeu ali? Quatro. Só não tá cobrando, tá? Não. Tá pegando já a grana? Tem que pegar antecipador desse aí. Tinha descrição, fica contando. Mas temos aqui Bruninho e Senara. Não vamos aparecer em nenhum vídeo da Olimpicos, né, Tio Mano? Porque só os dois que aparecem. Aliás, tem até o Bruninho aqui na foto, olha lá. O Bruninho tá limpo, vai pagar todo mundo? Tá rico! Aê! Aê! Maicon! 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 Que reais teu e quarenta e cinco do nosso? É cento e vinte e cinco dele, irmão. Tio Mano, para! E vinte do nosso, viu? Aê! Aê! Que boa! Já trazendo um rolê, putz! Com o Paraná é longe! Ok, meu Deus do céu, viu? Maior comedor de empadas! Dúbra foi procurar mais empadas, Marcos! Ele voltou a pegar empadas! Tio Polar aqui faz isso, ó! O Polar aqui faz isso, ó! Aaaaaaah! Caraca! Agora vocês vão ver o maior desafio no tênis de Paruimpa, pra quem fica no sol! Ímpar! Ímpar! E aí, ó! Filha da mãe! Calou! Escalou! Oi! Oi! Ai! Tu, 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 tu! Ai! Tu, 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 tu! Ai! Tu, tu, tu! Ai! Ai! Maqui! Ai! Ah! Aqui faz a conferência, mania de corrida! Pô, eu já tô na categoria de 59 anos, mano. Aí lá. Estamos aqui com o Bruninho do canal Bora Correr. Tudo bem? É o cara que tá em todos os botas pra correr, né, ô... Ô, Michael. A gente não sabe o que tá acontecendo. Tá no inventário, tá no inventário. E ele vai mostrar o que que vem no kit. Seguinte, quando você compra o kit já vem o tênis, né? Ah, então já vale muito apenas, né? É o melhor custo-benefício de inscrição, né? Aqui veio a camisa. Aí, boa. O tênis. Ó. Porra, linda essa cor, hein? Isso é bonito, hein? Nossa. A cara de trilha mesmo, né? Muito bonito. Aqui, ó. Tem um jornalzinho aí, um jornal aí, ó. Pra correr e tal. Que legal. Muito bacana. Galera que tava lá em Chamonix. Onde que fica Chamonix, tio Michael? Na France. O que mais? Cadê? Vamos ver. Viseira. Viseira. Importante aqui, ó. Porque durante a trilha, vai precisar pra poder abastecer, né? Não tem copo plástico durante a... Exato. Porque é ecológico, né? Whey Protein. Whey também. Isso aqui, me dá até saudades do Kiki. Colagem, né? Me dá saudades do Kiki, por quê? Dá garantia só de ovo. Barrinha de proteína. É adesivo. Ó, adesiva. Gel e cadastro. É colágeno. É isso. Ó, tô aqui com o Fernando e com a Flávia, tudo bom? Vamos correr o bota aqui pra correr também. Vamos fazer os testes. Os testes? Os testes. Estão nos testes. Os testes. E vocês tão confessando aqui que... E Netflix cancelou a assinatura do Netflix. Por quê? Por quê? Assistei Mania de Corrida. E é de graça, né? É de graça. Isso aí é muito melhor pra sua economia. Cancela o Netflix e cola com nós no canal do Mania de Corrida. Chupa, tio Mike. Corrida. Vai conseguir chegar na nossa corrida lá? Não. Não, não vai dar, né? Corrida. Mas se fosse lá na corrida, Game Run, Canal Corredores e Mania de Corrida pra que time? Mania de Corrida. Aí, ó. Chupa, tio Mike. Chupa, tio Mike. Tá fingindo que não tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Aqui, ó. Viemos almoçar e tamo aqui na mesa das meninas super pequenos aqui. Quem foi que ganhou em Morretes? Vocês duas. Vocês duas participaram, se inscreveram lá pra Morretes, né? Sim. E aí rolou um sorteio com tudo pago pra vir aqui pra Itacaré. Pagaram alguma coisa aqui ou não? Nada. Que beleza, hein? Será que a gente vai ser sorteado nessa? Vamos tentar nessa aí, ó. A gente tá na esperança agora. Corrida. A gente tudo feliz que a gente tava no bangalôzinho, aqui no alto com vista. Mas depois que a gente tá subindo aqui pela 18ª vez, e ainda tem mais dois dias de vento, a gente já tá um pouco triste. Não que o lugar é ruim, não tamo reclamando, gente. Não é reclamação. É só uma constatação. E a chave do banho já não funciona mais. Você imagina ter que voltar na recepção? Não, tá funcionando, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês o que tá rolando aqui na vila do Bota pra Correr. Exposição de fotos que o Jefferson, que inclusive vai apresentar um documento. Olha os brother aí, ó. Vai correr o que aí? Vou na trilha. Segunda, né? Pegamos morrer. Curtiu o Bota pra Correr? Curto muito, cara. Aqui, ó. Tô tendo que a camisa que não rolou, né, cara? Ah, você tava nesse também? Eu tava lá também, pô. O que você acha desse clima do Bota pra Correr, cara? Não, eu adoro, né? Eu sou completamente apaixonado. É tipo assim, eu não considero muito como uma prova. Aham. Eu considero mais como um evento, um evento, exatamente. E aí, cara, eu falo assim, cara, na minha agenda do ano, tá marcado os dois também. Que legal, fio de bola, irmão. Aí, ó, e aqui tá rolando a exposição, que foi o Jeff. Ele correu lá o TMB. Ele fez o percurso de 100K, ó, ele aí, ó. E ele correu com o Corre Trilha 2, ó. Tá aqui no pé dele. Inclusive, eu vou correr com ele amanhã pra fazer o percurso. Olha, aqui daí tem uma arena. Vou mostrar ali o palco. E aqui tem uma parte do artesanato local aqui. O pessoal mostrando as coisas. Tudo bom? Aí a galera do Recoro metendo a perna aqui pro alto. Eita, lasqueira, hein? Aqui também tá tendo Recoro. Tudo bom, gente? Isso aqui não é pra depois da corrida? Não, já tá ganhando. Ah, entendi. Negócio, firmeza aqui, viu? E tudo incluso aqui no rolê aqui do Bota pra Correr. Aqui temos a mesa de tênis de mesa, que eu dei um pau no tio Maico. E aqui também tem a loja da Olímpicos, que trouxe novas cores aí, ó. O Leandrão tá me explicando, tudo bom, Leandrão? Joia! Aqui, ó. O que mudou e aonde vai ser vendido aqui os modelos novos aqui da linha Corre? Explica aqui pra gente. A gente fez essa parceria, né, com a Authentic Fit. Trazendo aqui uma pegada de left style, né? Então a gente trouxe aqui algumas diferenciações. Cores exclusivas, né? A gente pegou sete creators ali, cada um trazendo um elemento, música... Designer. Designer, toda essa performance, né? Então a gente trouxe aqui também algumas cores exclusivas, que você vai encontrar somente no Authentic Fit, a partir do dia 3. Certo. Aqui nós temos o Corre Max, com cores exclusivas, que você vai encontrar só no Authentic Fit. E aqui o Corre 4S, com essa pegada mais de left style. E o que que mudou? A gente vai pegar aqui, a gente vai fazer agora uma transição do que mudou. O Cabedal, o Oxitec, a gente manteve. Certo. Só que a gente trouxe aqui alguns elementos de suede, né? Que dá esse toque aí da Camus. Também aqui na parte da gola, a gente trouxe um tecido mais atualhado. Ah, mudou aqui, ok. A espuma crítica ao fundo também. Sim. Então a gente traz aqui um elemento mais left style, traz uma pegada mais dia a dia. Mais casual mesmo. Mais casual. Ainda você acha que é possível correr com ele mesmo, só? Com certeza. Com certeza. Entendi. O preço vai chegar como, né, no Authentic Fit? 499 e o Corre 4S, ele sai por 549. Fechou. E por fim, aqui, ó, tem a parte aqui do auditório, ó, onde tá rolando palestra aqui com o pessoal. Onde tá rolando palestra aqui com o pessoal novo. 17h29, já subiu, desceu quantas vezes aqui, ó, para o Bangalô do Amor. Menos vezes que eu tô de vontade de dar a sua cara por falar que nós fomos privilegiados com a vista. Foi um lazarento muito grande, pastel. 600 vezes integral. Olha minhas panturrilhas, cara. Tô cantando e amanhã tem uma prova. Tô aqui com o Marcos, corre garrido. Chegou aqui pra mim, falou, ó, te encontro em um monte de lugar, mas agora eu estou na sua terra. Eu tô na tua terra, né? Na minha terra. Primeira vez no volta pra correr? Primeira vez. Primeira de muitas, primeira de muitas. Tá curtindo aqui a estrutura? Muito, muito. A estrutura, eu fico feliz, né, em escolher a nossa cidade, né, a nossa Bahia. Sim. Tô aqui pela primeira vez, mas vou voltar mais ainda. Venha mesmo, seja bem-vindo. Tô obrigado, irmão. Tamo junto. Chegou os primos aqui, ó, beleza, primo? Tá, beleza. Olha os primos. Tudo bem? Vocês vão fazer pela primeira vez trilha? Trilha, primeira vez. Vocês são do asfalto. Trilha é gostoso, vai curtir. E aqui, ó, olha aqui esse ambiente. Tá bom, né? Vai ser tranquilo, né? Tá muito bom. Vamos seguindo aqui o Marcelo. Não, não. Não faz isso não, vocês estão lascados. Deixa, ó. Os primos vão pagar os pastéis depois. Não, não faz isso não. E aí? Uau, que massa, quem gostou, quem gostou faz barulho aí, a culpa é sua, primeira vez que o cara vai correr 16km, primeira vez que ele vai correr na trilha, já meteu aquela piramba, eu acho bozado que os caras fazem a cagada sozinho, eu tava sentado ao lado dele no computador, não tava, eu fiquei buzinando na orelha dele, não, o dinheiro é seu da inscrição, não é, não é, não é, aí os caras se metem em rascada, fi, e vem botar, nós no B.O., não temos nada a ver, meu nome também, o Michael também, que merda, o Michael incomoda muito, imagina dois, Manderlei, o negócio é o seguinte, eu vou sortear um pôster desse pra galera do canal, eu chamo eles de sócios da firma, então manda aí os sócios da firma, manda aí uma mensagem pra galera, um incentivo pros sócios da firma, aguentar com o coração e vencer com a cabeça, aí, ó, sócio da firma, aí, ó, tá aí, ó, tô levando pra vocês aí, valeu, e as mordominha continuam, tá tão curtindo, tá, 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 tá se achando pra caraca, aí, ó, Agora eu fiquei sabendo que o Wanderlei vai na van com a gente, não sei se a firma, né, é demais, não, não, ele não vai na van, a gente vai caminhando, ele vai batendo papo com nós, Ah, não, melhor ainda, então, melhor ainda, Wanderlei é parça, 3h54 da manhã, e já estamos indo aqui tomar um cafezinho, segredo revelado, pré-prova do Wanderlei, é um bolo de milho e um cafezinho com um pouquinho de açúcar, Wanderlei? Não, café com leite, é café com leite, ah, café com leite, Molinho de milho, molinho de milho, já pra garantir aí o carbo da, 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 a energia necessária, né? Você não pode soltar? Não, 4h28, agora a gente já, vamos embora. Olha aqui esse ambiente, olha a praia, olha o céu como é que tá, e aqui é onde vai ser a largada do bicho, GPC Itacaré, já tem o pessoal posicionado, são 5h11 da manhã, 5h30 alarga o pessoal do asfalto, e a gente que tá na trilha vamos largar às 6h, eu vou com o corre trilha 2, já dei uma maciada com ele, mas hoje é o teste definitivo, realmente correndo numa trilha, lá embaixo tá chovendo, Será que a gente vai pegar uma chuva por aqui? Olha este véio que corre, olha esse óculos baixa peso, mas tá muito galã você, véio. E aí, preparar, tá, isso aqui não, trilha 21? Ó, água, água aí, água, tá nos 10, tá nos 10, tá nos 10, então não molha o pezinho, porque no asfalto não tem que molhar o pé não, pô. Boa prova, viu, velho? Tia! O quilômetro para mim hoje? Pô, hoje não tem não, hoje eu preciso correr, hoje eu que vou precisar do quilômetro 41, que eu vou chegar tudo quebrado aí. E aí, como tá a expectativa? Primeira vez que eu vou fazer isso, nunca passei de 5. E hoje você vai correr 10? Ah, mas tá bom, mas olha, olha isso daqui, olha isso, não valeu a pena já? Ah, sim. Vocês viram aí as próximas etapas do Bota pra Correr, o ano que vem a Olympics vai fazer a etapa em Minas Gerais, na Serra do Cipó, e depois no segundo semestre, vai em novembro, vai ter em Cumbuco, que é no Ceará. O primeiro percurso é mais voltar das serras, cachoeira, montanhas, pelas imagens que a gente viu. E Cumbuco é uma mistura de duna, praia, um monte de coisa, assim, uma pegada a mais que nem a gente tá aqui. Oh, tchau, tchau, tchau! O primeiro carro, uma área de mata, e tá dando uns pingos aqui, será que vai chover? Deixar a trilha um pouquinho mais barrente, tá bem de boa, tamo indo, percebi que um monte de gente saiu queimando a largada, então vamos ver mais pra frente. Uma prova bem técnica, tem bastante subida, tem uma subida mais pra frente, então vamos trabalhar bem a economia da energia. Tá aí, ó, primeiro carro. Uma das coisas de prova de trilha, que o pessoal fica, às vezes, meio chateado, é a mudança de distância. Às vezes aumenta, às vezes diminui, isso é muito comum, às vezes aumenta bastante. Tipo essa aqui, acho que tá indo pra uns 17, vai dar uns 17 carros, o pessoal tá falando. Vamos ver no final. Mas essa variação é muito diferente, por conta do percurso e tal, às vezes tem que fazer uns desvios, e o próprio GPS se perde um pouco. Tamo agora no meio de uma mata fechada. Ó, bora lá. Chegamos agora num trecho de asfalto, o percurso é um pouco híbrido, que tá bem de boa, planinho. Doguinho puxando nós, vai Doguinho, ajuda nós. Tamo aqui no quilômetro 2, já pegamos uma subidinha boa. Muito boa. Muito boa, muito boa, e passou voando. E quando o trotinho tá rendendo menos do que a caminhada, é melhor na caminhada. É esse meu lema, tem 16 carros. A gente anda agora e corre na descida. E hoje tá um dia bem úmido aqui, bem úmido mesmo, já tô suando bastante. E a gente tá no quilômetro 2. E a bandeira é Pernambuco. Salve! Era uma vez uma princesa que decidiu correr. E ela foi feliz para sempre. Aêêêê! Uma das coisas pra quando você correr trilha, você não se perder, a trilha é sempre identificada com umas fitinhas. Durante todo o percurso, principalmente em bifurcações, sempre vai ter uma fitinha. Até porque, diferente da rua, não dá pra botar staff ali em todo o percurso. Então você tem que ir sempre antes de provas de trilha. Existem congressos técnicos, os caras passam todas as explicações. Que é pra você não se perder na trilha. Bom dia! Tudo ótimo! Melhor agora! Obrigado, meninas! Aguinha aqui no KM 3.9. Outra dica, tem uma prova de trilha. Olha uma fitinha aí, ó. Tieta aí. Sempre lê o regulamento de provas de trilha, pra ver se não tá falando se a prova você tem que ser autossuficiente. Que é você ter que levar sua própria água, seus próprios suplementos. Porque muitas provas não oferecem essa estrutura mínima. Isso fica explícito no regulamento. Então depois não adianta falar, ah, não teve nada. Você se inscreveu? Então tá lá. Por acaso aqui no Olímpicos, tem pontos de água, mas você tem que estar com a garrafinha própria. Que é justamente pra gente não pegar copo descartável e descartar aqui na natureza, né? Bola dentro aí. Todo mundo respeitando a natureza e mais uma fitinha. Então vamos parar de enrolar, né? KM 4! Aí sim, hein? KM 4! Agora a gente tá vendo quem tá com fortalecimento em dia, né? Tá só filmando o nosso sofrimento, hein, flamenguista? Aqui sofre mais que torcer pro Flamengo, eu acho, viu? Rapaziada! Bom dia! Tem café aí? Tem café aí? Café, café! Bora! Coitada menina de prova, eu esqueci de tomar um gel um pouquinho antes. Mas vamos tomar agora. Vai estar subindo aqui. Já vi um pulso de água ali, então já beba água e tomo gel. E aqui, ó, em momento algum, descarte a embalagem do gel no meio de uma trilha. Pelo amor de Deus! Guardem, descartem quando terminar ou quando tiver um lixo em algum ponto de apoio. Vai, copião! E aí, tá indo bom aí o corre-trilha? Top demais! Não tomou nenhum cambau ainda? Nada! Então tá indo, ó, tá testando mesmo. Passou em todas as poças e mandou ver. Se inscreva no Bota Pra Correr, que o tênis vem no kit. Ou você pode esperar o ano que vem, aproveitar a promoção do Black Friday da Velocitar. Lá você compra tudo com o desconto que você quiser. Na Black Friday da Velocitar, tem uma data certa, um período que eles fazem. Começo de novembro. Começo de novembro. Aí você tem que correr até 42 quilômetros, registrar, fazendo uma tacada só, né? Ali fez lá a distância, mandou lá pra Velocitar, eles aprovam. Se você rodar 42 quilômetros, você tem 42% de desconto na Black Friday. Isso não é Black Friday, porque depende de você, né? É isso aí. E aí Música Chegamos aqui no ponto especial com batucada, banana, água, água gerada. E tá aí, esse é o clima do bota pra correr. Estamos aqui na altura do quilômetro 11. Pelas nossas contas, deve ter aí pelo menos mais uns 5K. Agora estamos na parte de asfalto. Bora! Bora, Ju! Aê! Bota pra correr! Ó, KM12. Aqui é o lugar onde o Strava fez aqueles desafios. Então você tem um percurso aqui de 900 metros, acho um quilômetro, pra ver quem é que vai fazer o tiro mais rápido. Mas o tiro tá falhado, falhou, falhou o tiro, pô. E eu já tô, comecei a ter umas pontadas de cãibra. Tô dando a administrada aqui, porque certamente que perdi muito líquido. Tá muito abafado, muito úmido, bebendo bastante água. E ainda faltam pelo menos uns 5K. Bora, irmão, vai lá. Bora, bora, chama. Vamos. Aqui, ó, já temos o campeão aqui, ó. Mostra o troféu aí, campeão. Tá aí, ó. Parabéns! É isso aí, ó. Olha o tio Michael chegando junto. Meu sonho agora era estar igual a você, viu, Doug? Só de boinha aí, ó. Tem que ir buscar minha esposa. É mesmo? Olha a medalha aí, ó. Já terminou, deu tudo certo lá? Tudo certo. É nóis, irmão. Tu esposa tá vindo também aqui na trilha? Não, tá vindo na 21. Ah, fechou. Pô, o cara terminou a trilha, ainda vai resgatar a esposa no 21. Isso é amor, né? Porra! Seu marido faz isso, corre uma trilha de esgramenta e depois vai te buscar no 21. Vamos jogar essa pergunta lá? Né? Será? É, tem que jogar essa pergunta. Tem que jogar, velho. Pô, o cara ferrou a vida dos maridos agora, viu? Ó, meus amigos, o negócio é o seguinte. Não tira print nas fotos, porque olha a situação que os caras tá aí, ó. Olha aí, ó. Tá no asfalto quente aí, ó. Galera, não tira print, velho. Como ajuda o moço, comprem a foto dele em alta resolução, velho. E ajuda o cara aí, use o nosso cupom manhã de corrida. Tá, voltamos aqui pra parte da trilha. Tamo aqui com o Ramos. Ramos super animado, tá puxando todo mundo aqui, ó. O cara mais animado dessa trilha. Não vi ninguém mais animado. Selva pura! Bora! Bota pra correr! Bora, bota pra correr! Bota pra correr! Chegamos na parte aqui bem mata fechada. E aí, as fitas são mais importantes ainda. Você vai seguindo. Tem que tomar cuidado, porque tem muita raiz no chão. Já tomei um tropicão ali numa raiz. Vambora! E é o barulhinho do mar. Eu ouvi o barulhinho do mar. Isso aqui é outro esporte. Correr na trilha é muito bom também. Faça mais trilha, gente. Quem gosta de correr, curta um pouco. Você tá ali com você mesmo e a natureza. A gente tá num trecho aqui de single truck. E é importante que o povo respeite, vai curtindo. Esse tomar o rolo aqui e cai lá no mar, ó. Daqui pra baixo é mar. Olha lá, ói. Caiu aqui, já cai nadando. Já faz a transição pro A4. Então vai todo mundo aqui de boa, curtindo a paisagem. Aqui, esse é o espírito. Tchau! 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 Neste momento está dando 16.40 e é isso aí, prova de trilha, a aferição pode dar para mais, para menos, é sempre uma média. A previsão aqui que eles comentaram é de dar na casa dos 17 porcos, então deve ter mais uns quilômetros aí e está tudo bem. Isso é um negócio que é sempre avisado antecipadamente. Diferente do asfalto, você tem como aferir direitinho ali as tangentes, na trilha isso não é possível, por motivos óbvios. Quando a gente acha que não vem mais subida, vem mais uma desgramenta. Olha essas raízes que tropeçam bastante, se você não tomar cuidado na trilha. Já está dando 2 horas e 36, vai virar 17k agora, outra pegada né. Olha aí a animação no meio da, vou até correr ó. Valeu, energia da Bahia aqui ó, sempre. Obrigado. Música 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 Lá no meio do caminho está falando, ô subida, mas no final é legal né. No final é tudo gostoso. Depois que pegou uma banana aí, isso aí é alegria. E a maçã. E a maçã e a medalha, cadê a medalha? Mostra a medalha aí ó. Olha que lindo. Tá aí a medalha aí ó. Palmas, palmas. Super lindo, super lindo, super lindo. Fim de prova, bom demais. Deu 17k 52, 2 e 42 de tempo, 9 e 18 de pace. Aqui a medalha sofrida, agora vamos curtir um pouco aqui a praia. A galera já, os caras metem a trilha e metem um foot na sequência mano. Vocês são brabo mesmo viu. Parabéns EH. Olha os brabo aí. E aí ganhou a bagulho da Strava? Quase. O cara é mais animado dessa trilha. Parabéns. Vai lá, vai lá. Bora gente, parabéns. Vai lá. Parabéns irmão. Vai Curitia. Parabéns Carla. Aê. Tô aqui com o Jeff, Jefferson. Eu vou deixar o Instagram dele pra vocês acompanharem. Ele foi o cara que correu com o Corre Trilha 2 lá em Mont Blanc, na UTMB. Chamonix. Chamonix. Na França. Terminou, foi legal aqui a prova. O que você achou? Fantástico. Isso que a Olympus faz, eu acho que os percursos deles de trilha é uma excelente entrada pra pessoa que quer conhecer a trilha. Legal. Eu acho que eles fazem um serviço incrível, oferecendo um percurso sempre seguro, muito bem marcado. E acho que é a porta de entrada pra muita gente na corrida de trilha aí. É um esporte que a gente tanto ama e tá crescendo bastante. E a gente quer... Quanto mais gente, né? Quanto mais gente, né? Quanto mais gente, mais gente. Ó. E o Jeff, a Olympus fez um documentário muito legal, mostrando essa passagem dele lá na UTMB. Eu vou deixar o link aí no card, na descrição, assistam que tá muito legal. Fechou, Jeff? Obrigado. Parabéns, viu, cara? Deixa eu te mostrar o que tem aqui no pós-prova do bota pra correr. Já tô comendo aqui, ó. Um assadinho de presunto. Tá bom aí? Não. O pessoal tá guardando o caixão aqui, ó. Ninguém sai daqui de volta. O que é isso aqui? Tão chique aqui, ó. Cookies and Screams. Como é que ele lê isso aqui? Aí tem o bauruzinho aqui que nós pegamos. Tem uns bolinhos aqui que tá bonito. Tem maçã. Um hambúrguer lá, sei lá. Aqui tem lanche que já mandaram ver. Tem mais um bauruzinho lá. Tem dadinho de tapioca ali. Aqui temos isotônico. Temos café. Quero café. Espreme, aê. Temos chamate com mel e cacau. Mais bolinho. Pão sem glúten. Mais bolinho. Mais lanche. Banana. Salada de fruta. Canjica. Mais uns bagulho aqui. Valeu a pena se inscrever? Demais. Ganhou tênis. Maravilhoso. Você fez o quê? Qual foi o curso? 21km. 21, 21 foi legal? Maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Tem só comida? Não. Tem recovery. Olha aí o pessoal se recuperando. Olha a carinha desse aqui, ó. Tá bom aí? Ótimo. Tá bom, hein rapá? Demais. Opa, dá pra correr mais uma? Até 20. Abrimos aqui os trabalhos e agora vamos descansar, que hoje ainda tem uma festinha aqui. Eu quero falar um pouco do corre-trilha 2. Acabei não falando muito ao longo do percurso. Me atendeu bem. Eu não sou um cara especialista em trail, mas fiz algumas descidas, passei em poça, pra ver se ele encharcava. Eu não tive a sensação que ele encharcou, que ficou me atrapalhando ali, porque isso é uma das coisas que, né? Quando você molha o tênis, quando pega o barro ali, fica pesado. Não senti isso. A parte da tração ali, do grip dele, também corri em vários momentos ali. Obviamente que na parte de pedra, você tem que tomar mais cuidado. Mas tanto subida com descida, eu me senti super seguro correndo com o corre-trilha 2 aqui. Quero fazer mais trilha, né? Vamos ver se a gente pega mais umas trilhas, fazer mais uns testes com ele. Mas eu acho que principalmente pra quem tá fazendo essa transição, querendo começar na trilha, é um tênis que tem um preço acessível e que vai atender tranquilamente. Inclusive correndo uma prova híbrida. A gente fez bastante parte ali de asfalto e foi bem de boa, bem tranquilo. Agora vamos curtir a praia, né? Olha a praia. Eita! Que coisa triste, hein? Triste! Tá aqui a Patrícia Belém do Pará. Sofreu na trilha junto comigo aí, ó. Sofreu. Sofreu? Valeu a pena. Aí falou que, ai, tô toda dolorida, mas aí depois ela completou com o quê? Valeu a pena, né? Valeu a pena. E a gente já quer ir pro próximo. Vai fazer as duas, ano que vem? Só uma. E qual que você escolheu? Serra pra esse pó. Então é nóis. Vamos ver se a gente se tromba lá então. Parabéns! Estamos aqui com a diretora técnica. Somente. Somente. Essa enrascada que a gente curtiu pra caraca, é culpa dessa moça aqui. E eu fiz. Ela deu umas duas horas e quarenta. E quanto tempo você fez aí o percurso? Uma e quarenta. Eu falei uma e quarenta, eu falei uma e quarenta e duas. Sabe por que ela fez uma e quarenta? É que chegou ali uma hora no single track, eu tive que andar, tinha uma pessoa... Aí eu respeitei as pessoas. Miguel, Miguel. Ela correu sozinha, não foi? Aí, ó. Foi isso. Foi isso. Exatamente. Você pegou o fio. Mas parabéns. Ficou super legal, o pessoal adorou ali o percurso. Feito com muito carinho. Tá aqui ó, o cara que terminou o 21, passou voltando por nós e foi buscar a mulher. Achou? Achei. Cadê? Cadê? Aqui ó. Parabéns. Deixa eu pegar a medalha aí ó. Tá entregue aí ó. Entregue, 21. Ó, mandou bem demais hein. Muito bom, parabéns. Olha lá, vida de youtuber pobre ó. Tem que descer com as malas, com o computador aberto renderizando ó. Vida de... Não tem editora. Youtuber probe. Por isso que a gente vai descendo. Com os arquivos renderizando. A gente chegou aqui embaixo Ele deixou as coisas aqui Ele lembrou que esqueceu Uma outra mala Dá um tchauzinho, Maicon E a gente tá aqui com os computadões Rederizando Pegou a mala aí? Quase deixou de doar seu potel Deixa o polemão Deixa o polemão A vida de um youtuber pobre Que não tem editora